Tira a mão do queixo, não penso mais nisso O clavar já deu o que tinha a dar Quem ganhou, ganhou, exou-se disso Quem perdeu, há de ter mais cartas para dar E enquanto alguns fazem figura Outros sucumbem à mató Vai aonde tu quiseres Que amanhã me tomam volta Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Todos nós pagamos por tudo o que usamos O sistema é antigo e não poupa ninguém Somos todos escravos do que precisamos A dúzia de necessidades Se queres passar bem Que a dependência é uma besta Que dá cabo do desejo Que a liberdade é uma maluca Que sabe quanto vale um beijo Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Enquanto houver estrada para andar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Obrigada.